Fagando com o seu jogo, o jogo é o seguinte, eu já cheguei ao gol, eu e o Bolívio Produtor, ó, você não sabe o nome do crack? Ó, é o seguinte, ó, quem perder vai ter que rolar naquela lama lá, certo? Quem perder vai ter que rolar naquela lama, a lama tá um barro, cara. Só pra começar, toma. Não, a lama não tá barro não, cara. Quem vai no gol? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pular. Vamos lá. Pode ir, Aladim, hein? Primeira oportunidade dele, desafio do Chilo Livre. Quem perder vai rolar na lama, hein? Gol, hein? Um chute, um gol. Defende, Bolívia! Chutou mal também, dessa vez não se entregou de verdade para o jogo. É vergonha também, um canal de quase 2 milhões de inscritos não enche uma bola. Vamos lá. Aladim, terceira oportunidade dele, o mito. O quase mito, a quase lenda, bateu, gol. Gol, o mito tá lá atrás, galera. Esse aqui não é o mito, não. O mito tá lá atrás, ó. Aquele lá, ó, atrás da rede. Ó, lá no fundinho, aquele é o mito. Mas Aladim dá pra quebrar o gai. Aladim, quarta oportunidade. Olha o gol. Vamos ver, então. Vai mandar uma trivete ali, Aladim. É isso que a câmera tá aqui. Fogou. Partiu. Aladim, o mito, a lenda, bateu. Aprendeu certinho, certinho. O produtor agora vai ensinar. O produtor vai ensinar. El produtor. Vamos lá. El produtor vai ensinar em como se faz. Partiu. Não vai chegar, não. Vai, vai, vai. É, o produtor, olha. Vai dar um carro. Eeeeh, golaço. Go, 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 go. Eeeeh. Do mito. Eeeeh, Zé. O que você mediu? Mito não, o mito é o de mais Maria. Mito é o de mais Maria. É... Penúltimo mito aqui, mano. Penúltimo mito. Mas um gol só. Um gol só não vai ganhar, não, hein. Ele que só acasou a breja. Aladim fez quatro. Partiu pro turno. Vai bater. Vai bater. Bate. Eeeeh. No travessão. Lembrando, hein. Quem perder vai rolar na lama, meu amigo. Quem perder vai rolar na lama. Você fez. Você fez. Um gol só. Mas um gol não ganha jogo, meu amigo. Tem que fazer mais aí. Quanto fez, hein. Três gols. Porque o Aladim fez quanto? Três. Aladim fez três. Três. Três gols, mano. Três. Três. Aí vai rompado. Mas o Rio Arca banana bate pro turno. Ele. Com sua calça de... Abaixou pro labreja. Bate pro turno. Eeeeh. No travessão. No travessão. Não. Não. Ele vai meter uma trevelinha. Não vai resistir. Agora, pera, pera, pera. Você vai dar aulas agora, professor. Comentaria de 80. Ó. Ângulo de 45 graus pra bola. Aí não tem 45 graus. Ó. Partiu. Segunda. Ó. Tem que dar aquela... o trotezinho ele com a sua pedaladinha levantou a calça de pular brecha ele abaixou a calça bateu foi tão golaço assim né mas foi gol mais foi gol ele confundiu o goleiro o goleiro foi para o lado bola para o outro esse é a quarta quinta e agora vai ser a trivela verdadeira partiu para o trívelinha peraí peraí tá errando com cimento colocou a bola no morro virou o bumbum para cá partiu para o outro rodou a bola de novo ajeitou deu para trás partiu ele vai dar vai aquele pulinho ó e a levantada também a levantada na calça o goleiro lá tá assim vai brotor arrebenta ele ele tá pensando que ele é goleiro profissional tá pulando no vento cata aí cata aí batiu o olhinho batiu o botão vai bater vai bater só bater vai bater o câmera sempre tiram a cara e é a casa não foi não mais agora respeita porque agora é o mito Isso que você fez não é nada comparado ao que o Mito vai fazer, cara Olha o pezinho dele, olha o pezinho dele, olha É raiz, raiz, cara De mais Maria, o Mito, a lenda, partiu de mais Maria, olha o meu Colocou a bola, um centésimo à frente ali, partiu de mais Maria, vai mandar aquela trivela Não deu aquela trivela, não deu aquela trivela no meio do gol, não perdeu E palma, meu linda Colocou a bola, ela colocou, vai mandar aquela, vai mandar aquela Qualquer trivelinha, bateu Rolaço Rolaço, isso que você sabe aqui no canal, segue o jogo com mais um Mito, a lenda De mais Maria Galera, se inscreve no canal, bate aí na descrição, tá de mais Maria Tá na descrição, aí você se inscreve no canal, deixa o like e é nóis, tamo junto Inscreve no canal do Mito, galera O Mito, a lenda Partiu de mais Maria, bateu Galera, não viu a forma, mas bateu Olha o domínio do garoto, olha o domínio, tá em dia Produtor manda aquela bola mascada, com o chão molhado, ele domina tranquilamente Bate o Mito, o Mito, vai mandar no ângulo, vai mandar na caixa, bateu Golaz 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 Bolívia, hein Aladinho no gol, Bolívia, vai bater Bolívia, tomou um gol ali Aladinho já Tomou um gol de graça, Aladinho fez três gols, o produtor fez três gols, você fez três gols, Bolívia fez um gol agora, defendeu Bolívia, vai para a sua terceira oportunidade, bateu, defende É, o cara tem mais duas chances, mais duas oportunidades Se ele errar, ele já vai para a lama Se Bolívia errar, ele já vai para a lama, galera É a pressão em cima do cara, hein, pressão, pressão, pressão em cima do cara Defendeu, já vai para a lama Já vai para a lama, já vai para a lama, já vai para a lama Bolívia, até aí vai chutar o último chute de honra aí, mas já vai para a lama, hein Fez o gol ali no último segundo, eu vou chutar Bate o Zeque, ele com seu sorte vermelho, com sua cruza verde, descalço Tá com dor na coxa, partiu ele, Zeque Vamos lá, Bolívia, bate o Bolívia, vai bater, bate o Zeque, quer dizer Deixando a bola de novo, fica com a mamãe Bate o Zeque, vai bater Pra fora Produtor defendeu ao fundo, hashtag produtor mito, hashtag todo mundo é mito Domínio feio do Zeque ali, pode perceberem-se Será? Sobe proquinha? Zeque é o na lama Tem que fazer dois gols, tem que fazer dois gols Se você não fizer dois gols, você vai para a lama, bro Batiu Zeque, vai bater Olha o garoto, bateu no meio, que chute feio Que chute feio Batiu Zeque, pegou esse dança de raça Sai correndo, toma dedão Chuta aquele dedão forte, igual você Ô, quando eu que estou no gol, mano, ele me afunda no gol Segura agora, Bolívia, segura Cara, eu vou quebrar meu dedo Vou quebrar meu dedo Vai, vai, vai Quanto que não for? Pode ficarem exatamente Quanto que não for? Quanto que não for? Não! Olha a bola, onde foi? Lá no fundo, ó, ó. Hoje tem Ezequiel, não é? Hashtag. Só no caquinha, só no caquinha. Você vai falar, você vai falar. O Paulinho não ia pra lama, eu fui pra lama só pra livrar ele. Não, você vai falar. Ai, tô zoando. Ai, ai, ai. Quem vai falar? Quem? Quem vai falar? Vai? Ai, 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 ai. Vou pra lama. Tchau.